Música Ele é filho de libaneses, nasceu em Mojibirim, viveu a infância a partir dos 9 anos em Piratininga e tem na escrita e na forma de conversar através das palavras um modo de vida. O Câmara Livre de hoje vai conversar com o poeta e escritor Munir Zalaf. Primeira coisa para identificar o senhor, o sobrenome de quem o senhor não tem aqui no registro? O sobrenome de quem? O meu sobrenome é Zalaf de papai e mamãe era Samara. Samara? É, Samara. Que lá os irmãos delas foram estabelecidos aqui em Bauru com uma loja que chegou a ser muito famosa. A vantajosa Narva Batista e é uma família Zalaf, papai e mamãe casaram-se no Líbano, em Judá e Damar Jaiun. Que se um dia eu conseguir chegar até lá eu seria muito feliz. O senhor não conhece ainda? Não, não conheço. Infelizmente não. Pais que me ensinaram os caminhos da vida, pais cujos exemplos eu segui naturalmente e consegui chegar a um ponto onde cheguei. Isto é, eu sou uma pessoa que nunca estudei na vida. Viu, Nelson? Eu tenho apenas o curso primário. Hoje chamado o curso fundamental. Sim. Aprendi a escrever, a ler, pequenas noções de história e geografia e matemática. As quatro operações. E nunca tive assim, e não vamos entrar no mérito da coisa também, oportunidade de estudar. Entendi. Por detalhes rápidos aí, papai e mamãe eram muito pobres. Eu, aos 12 anos de idade, já comecei, passei a ser um assalariado. Conheci como garçom de bar, bar de João Soares, em Vila Tininga. Era muito comum jovens, logo meninos ainda, já trabalharem. Trabalhava, vixi, eu apanhei algodão na fazenda do Pantoja. Como o rei disse, já fui garçom no bar de João Soares, em Vila Tininga. Depois, um amigo conseguiu que eu trabalhasse no Banco Mercantil de São Paulo, no extinto Banco Mercantil de São Paulo. Eu entrei como auxiliar de escritório. Passado algum tempo, fui recebendo promoções. Cheguei a chefe de sessão. Fui para São Paulo. Depois, transferido para São Paulo. E a vida continuou lutando e procurando descobrir novos horizontes. Caramuni, me conta uma coisa. Se o senhor conversou com os pais, por que de Mujimirim para Piratininga, à época? Por necessidade. Porque em Mujimirim não havia, assim, realmente uma definição econômica para o meu pai. Então, parentes, em Piratininga havia muita gente de Marjaiún, do Líbano. E parentes do papai e da mamãe. Ah, então foi por causa do contato. Então, eles entraram em contato e falaram, Jorge, você vem para Piratininga, nós abrimos, fazemos uma união, arrumamos um capital para você, você abre uma loja. Então, nós, como todo árabe, que tem a maioria dos árabes e, particularmente, os libaneses, viemos para Piratininga e o papai abriu a loja do povo, secos e molhados. O tio me lembra que ajudava o papai e vendia o quilo de sala a 500 réis. Lembranças agradáveis. Então, isso é que trouxe o papai para Piratininga. Tá. Aí, já na fase adulta, o senhor foi para o Rio de Janeiro. Conta em que circunstâncias se deu o convite de Bebê Ferreira para trabalhar com ela. Bom, pelo seguinte, eu fazia... Eu sempre fui apaixonado pelas artes e pelas letras, desde criança. Há já vista, sou uma autodidata e o pouco ou nada que sei eu aprendi lendo. Sou um apaixonado pela leitura. Fiz da leitura o canal para o meu crescimento, se é que eu cresci. E eu gosto muito de teatro e, em uma ocasião, Rodolfo Maier veio a Baudu representar o monólogo As Mãos de Eurice, cujo texto foi escrito por Pedro Bloch para interpretação exclusiva do Rodolfo Maier, com quem eu me tornei amigo depois. E aí eu vi o espetáculo no Teatro Sambola, hoje, onde é o Magazine Luiza. Eu fiquei apaixonado, fiquei adoidado pelo texto e pela interpretação. O que que lhe apaixonou no texto exatamente à época? Que sentimentos o senhor consegue transferir? Porque eu vi no texto uma oportunidade de crescer, de aparecer e crescer no teatro. Porque é um ator só. É um monólogo. Sim. E que interpreta vários personagens. Um desafio... Na ocasião, louco. E eu, louco que era na ocasião, e ainda resta um pouco de loucura, eu fui para São Paulo procurar o texto em todas as livrarias e fuçava até conseguir o texto. Aí cheguei em casa e pedi demissão do emprego em que eu trabalhava, uma fábrica de Guaranás, trabalhava no escritório, cheguei em casa e disse para a mamãe, mamãe, eu saí lá da fábrica, pedi demissão. E o que que você vai fazer agora? Falei, eu vou ser artista. Mamãe, você está louco, meu filho, como você vai ser artista? Aí eu contei para ela, você vai ser artista? Você vai ser artista sob a minha orientação. Mamãe era uma mulher, eu até me comovo e nem vou entrar em detalhes para não... Mas que extraordinária a reação dela. Essas mães que... Bom, deixa para lá. Mas é bom falar das mães. Então eu comecei a decorar o texto. Um livro de quase 200 páginas e que exigia do autor, exige, o texto ainda exige, é evidente, do autor, as várias manifestações emocionais de uma pessoa. Desde a tristeza, alegria, aflição, angústia, desespero, a loucura, o amor, a paixão, enfim, um agrupamento, o agrupamento de todas as emoções que uma pessoa possa viver. E ela começou a ensaiar comigo. Ela marcava o horário para ensaiar, para parar, para almoçar, para descansar. E eu, se o julgado, entre aspas, comecei a fazer com a mamãe. Até então, que eu fiz a minha estreia num teatrinho em Piracininga, para debutar. E o Avalor Júnior foi. O falecido Avalor Júnior, dono do Diário de Bauru, da ocasião, foi a convite de um tio meu que morava aqui em Bauru, um desses que tinha loja vantajosa, que eu já mencionei, que fosse a Piracininga. Então, ele foi dizendo, que loucura é essa, um menino, de vinte e poucos anos, fazer as maus de Elidio? Isso é loucura. Vai ser um verdadeiro fracasso, como se diz. Ele foi. E graças a Deus, e a inspiração, e a minha paixão pelo teatro, eu fui bem. Mas a gente estava tentando fazer o elo do convite da Bibi. Ah, sim. Como surgiu? Aí, bom, depois eu fui fazer uma temporada no municipal, no teatro municipal, em Campinas. Tá. Depois de ter feito uma temporada no teatro Neopoldo Frois, em São Paulo também. Foi crescendo. Sim. E eu terminava a minha temporada, foram sete espetáculos, no teatro municipal, em Campinas. E eu terminava hoje, a Bibi esterearia, no dia seguinte. E ela foi assistir ao final do meu último espetáculo. eu acho que ela estava de passagem, ela foi assistir e gostou. Terminado, ela foi, eu estava no meu camarim, chegou uns chamados chapas na ocasião, e disse a Munir, a dona Bibi Ferreira está aqui, quer falar com o senhor. Eu tremi dos pés à cabeça, pelo amor de Deus, o que é que essa mulher quer comigo? Ela entrou, conversamos, vamos jantar, vamos, fomos jantar. Ela disse, Munir, eu gostei do seu tipo, gostei da sua interpretação, da sua voz, do seu físico, principalmente. Tudo se casa com o personagem de Madame Bovary, Doutor Chau Bovary. Ela estava procurando já. E eu estava procurando um homem, um autor como você. se quer ir comigo para o Rio de Janeiro. E eu, na hora, fiquei assustado. Falei, não, você vai comigo, você vai ganhar X por mês. Quando ela disse o valor do X, me deixou o book aberto, inclusive. Nunca imaginei que pudesse ganhar daquela importância num trabalho como esse. Aí eu fui para o Rio. E lá começamos a ensaiar. e... O senhor fez Madame Bovary, então? Fiz uma temporada com a Madame Bovary, com ela em... do Rio de Janeiro. Depois fomos para Campos, Estado do Rio. Viemos para São Paulo no Instinto, Teatro Santana também. Eu vou confessar, Nelson, tenho uma saudade muito grande. Agora me conta, então, a sensação e o sentimento que o senhor tem desse período, é lógico, mas como é Bebi Ferreira? Ah, uma mulher extraordinária. Como diretor, era chata. Chata pela... pela sua exigência da perfeição. Detalhista? Extremamente detalhista. A peça começava Madame Bovary, a primeira pessoa que entrava em cena era eu. abria-se as cortinas, aparecia o palco, etc. A primeira pessoa era que eu tinha que entrar e tinha que entrar com uma frase. Até nunca vou me esquecer dessa frase. Entrava com a mala na mão, olhava e dizia, será que esta casa é minha? Ela me fez responder essa frase pelo menos cem vezes, até encontrar o tom, até encontrar a inflexão necessária para o impacto inicial que toda a peça deve ter junto à plateia. no fim, eu cheguei. E tal, como é que era? Então, entrei e... O senhor Munir, o senhor fez vários textos no teatro? Ah, fiz. Eu vi em Ferreira, fiz Divórcio, fiz Beijão e Verás, fiz Conchita, e outros cujos agora não mesmo me lembro. Qual a relação com os textos de mergulhar nessas histórias e nesses personagens? A pesquisa, fazia... Mas eu digo a relação emocional interna de interpretação. era muito grande, muito grande e muito desafiadora. Eu tinha que fazer um almirante, por exemplo, numa das peças. Poxa, um almirante. Então, eu fui fazer pesquisa, fui ao porto, conversei com marinheiros, com comandantes marítimos, vamos dizer assim, e tal. Falei, qual a postura de um almirante quando o navio está no mar? Então, ele me ensinou a postura, o gesto, como o almirante fica, o almirante, de pé, com as mãos na cintura, por causa da da zona, da variação. Eu fazia, fazia, eu fazia pesquisa muito grande para me aproximar da perfeição. O senhor foi fazendo naturalmente da leitura uma forma de alfabetização e aprendizado natural. Muito, muito. A leitura, como eu já disse, torna a repetir, continua sendo a minha escola. E me diz uma coisa, por que que depois desse estágio, de alcançar esse estágio, depois de ter as primeiras aulas da mamãe, o senhor resolveu voltar para Piratininga? Também é uma história muito bonita, é um enredo muito interessante. Bom, aí entra na parte mais bonita da minha vida. eu precisava fazer teatro, eu sentia necessidade de fazer teatro, eu fiz teatro, amador e profissional. Mas, chegou numa certa ocasião, eu namorava a Zuleika. E naquela ocasião, quem trabalhava em teatro, para a sociedade, para a maioria da sociedade, era visto como um marginal, um viciado, um bandido, um isto, um aquilo. E meu sogro, eu fui falar com aquele que seria o meu sogro, que era prefeito, que foi prefeito em Piratininga há oito anos, seu Francisco, cinese, ele chegou, conversou e disse, Munir, você vai escolher a minha filha ou o teatro. Me colocou entre a cruz e a espada. o amor foi muito mais forte. Eu jamais, jamais poderia perder ou deixar de ter a Zuleika com a minha esposa. Tivemos dois filhos, um, você acabou de conhecer o Mariu, que está ao nosso lado, foi lá fora, ela está com tosse, não quis vir aqui, e outro, Munir, Zalaf, filho, que é bem conhecido aqui em Mouru e etc., também, casados durante 40 anos, vivendo com os contratempos naturais de um casamento de 40 anos, mas, dos 40 anos, 39 anos e meio, vamos dizer assim, de plena felicidade. E por cima, esse meio que sobrou, eu deixei meio para as discussões, os encontros de um marido e mulher que existem com 40 anos de convivência, caramba! E me apaixonei por ela. e um dia ela nos deixou assim, de repente, vítima de um infarto, de um infarto, e... sem nos dizer um adeus sequer. Deixa eu fazer um outro recorte com o senhor. coincidentemente ou não, ou curiosamente ou não, o senhor depois trabalhou 20 anos relacionado à questão da publicação de livros. Foi. Com as letras e o papel estando presentes sobre outro formato, é verdade, mas todo dia próximo do senhor. Ah, todo dia. era uma maneira de... uma maneira de... eu vou dizer principalmente isso foi... tudo aconteceu depois do falecimento da minha azuleica, aconteceu depois dela nos ter deixado, eu encontrei... talvez o meu subconsciente me levou a encontrar uma fuga da solidão. Porque quem escreve como nós escrevemos, ele tem uma imaginação fértil, ele cria personagens. Eu estou terminando, terminei um livro recentemente, que não está publicado ainda, O... O... Fazedor de Milagres. É um personagem que nem nome tem durante o livro. Eu deixei em aberto, ele é um personagem que ele não lia os livros, ele ouvia os livros, tanto que ele gostava de ler. Então, ele estava lendo um Shakespeare, por exemplo, ele ouvia Shakespeare. Estava lendo um Vicente de Carvalho, um Olavo Vilatti, um Cassimílio de Abreu, ele os ouvia. E... Então, eu passei a... hipoteticamente, é lógico, a ouvir os livros. e a criar personagens. Personagens, que engraçado, interessante também, não é? Acontece comigo, eu estou escrevendo um livro, eu chego a uma certa altura, eu crio um personagem, ou os personagens, eu chego a uma certa altura do livro que eu me sinto travado. Por quê? Não sei. É uma pergunta que eu não sei lhe responder. Em relação ao quê? Eu fico travado. Não, eu fico travado. Tá. depois de X tempo, um dia, um mês, seis meses, dá chispa, vamos dizer assim. Mas não há trava que o senhor diz? Mental, intelectual. É, me dá uma trava, não consigo continuar o livro. Não consigo. Como se a história estancasse ali. Tá lá, de repente, eu olho onde eu parei e vejo a personagem e daí em diante, curiosamente, a personagem começa a me conduzir. Ganha vida. A cursura, não sou eu que vou. Eu sou condicionado. A personagem vai me fazendo escrever o livro. Eu não fico já criando o que é que ela vai fazer, o que ela deixou de fazer. Não. Então, tudo vem espontaneamente. Eu, apesar dos 87 anos, eu procuro, eu procuro me adaptar aos costumes atuais. Eu faço no computador ainda. No computador, né? Minha filha, meus filhos me ajudam muito. Então, vai que o... Essa é a questão da criatividade e do de repente. Vamos usar assim, de repente. Entendi. Qual o primeiro livro que o senhor escreveu desses que estão aqui? O primeiro livro foi esse... Não, não. Esse... Fantasmas e Fantasias. Fantasmas e Fantasias. Foi feito até pela Dilibra. E o primeiro é de poesias. É, o primeiro, poesias e crônicas. E não muito bem feitas. E não muito bem feitas. Foi uma loucura, um atrevimento meu. Mas por que... Não que os outros sejam perfeitos, mas esse foi o menos perfeito. Por que o senhor começou pela poesia e não pelos textos de contos e crônicas, ao Rony? Porque eu comecei a fazer poesia, eu acho que eu tinha uns 10 ou 12 anos de idade. Eu tive uma namoradinha. Não era nem platônico o amor. Ela ficava na janela da casa dela e eu ficava a 50 metros de distância. Ela chamava-se Dirce. Então nós namorávamos a distância. Um olhando para o outro na medida que era possível ver. E levantando a mãozinha quando chegava a mãozinha quando ia embora. E comecei a fazer os primeiros versos. E aí, na primeira vez, eu passei para a prosa. Eu tinha ideias que achava difícil fazer em verso. Comecei a fazer em prosa. Tem um intervalo muito grande entre o primeiro Fantasmas e Fantasias. Tem um intervalo muito grande. Por quê? Porque... Desculpe. mais pela... pela necessidade da sobrevivência. Entendo. Até hoje, eu digo a você, o escritor que não alcança uma dimensão como o Coelho Neto, por exemplo, e que vive do livro. Nós... eu me chamo e eu me considero um... um autor regional. Sou bem conhecido em Bauru e na região. Sim. Conhecido, digamos, nos Estados Unidos, porque parentes mandaram meus livros para os parentes nos Estados Unidos. Conhecido na Argentina, a mesma coisa. Mas aquele que lê o livro e esquece o Unir Zaraf. Até ontem aconteceu um fato curioso. Estava no supermercado, eu e minha filha, primeira vez que eu saí para o hospital, chegou a uma certa altura e eu me cansei. Quando ela foi para a caixa com o carrinho, eu me cansei e me encostei numa... como é que chama? É onde tem frio. É, onde tem frio. Eu me encostei lá em qualquer lugar. Aí veio um senhor e começou a conversar com a minha filha. A distância, eu não lembro. De repente, a minha filha, que era, digamos, a sexta, não sei, na fila, e esse senhor era o segundo na outra fila, na outra caixa, trocou de lugar. Eu falei, ué. Então, o que aconteceu? Esse senhor chegou para a minha filha e disse, você é filha do poeta? Aí eu falei, sou. Ele parece que não está bem. De fato, ele esteve um pouco doente. Então, vamos fazer o seguinte, bem no meu lugar eu vou no seu. Que gesto bonito. Ela me contou em casa. me emocionei. Achei muito bonito o gesto dele. E nem veio conversar comigo. Não chegou para querer ser o bonitão, para não aparecer no gesto de piedade. E sim, uma generosidade. Muito bom. Isso aconteceu ontem. aqui no supermercado. Deixa eu passar algumas das obras aqui para poder relacioná-las. Esse foi o segundo livro. O Soluços na Minha Rua, o senhor trata... Esse livro, primeiro, quem não soluçou na sua rua? Você deve ter soluçado na sua rua, não é isso? Me perdoa. Sim. Quem não soluçou na sua rua? Então, pode parecer uma biografia. Mas não é uma biografia. É uma narrativa de tudo que estou lhe contando agora. Com coisas que eu vou deixar de lhe contar dado o tempo, espaço e televisão e etc. Mas é um livro muito interessante, segundo eu fiz, mas foi levado a uma segunda edição que já está esgotada também. Esse foi um livro... E o Lá Fora? Lá Fora. É um título curioso para um livro. Lá Fora. Por que esse título? Nossos momentos eu gosto muito de meditar. Nas minhas meditações eu cheguei a uma grande conclusão que em qualquer circunstância da vida a criatura humana nunca pode deixar a esperança lá fora. Então, é um livro sobre a esperança. Histórias sobre a esperança. Fatos que se passaram. Histórias inventadas, vamos dizer assim, que motivam. eu sei de pessoas aqui em Bauru que ficaram... Eu leio no jornal muito, 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 na tribuna do leitor, muita gente citando esse livro e citando a história, inclusive o meu nome. É, no livro lá fora do Munir Zalapa aconteceu isso assim, assim, assado comigo e tal. Esse é um livro que eu amei também. Como motivação de vida, o senhor diria? Motivação de vida? A motivação? De vida através das histórias? Motivação de vida, motivação de vida mais dirigida a terceiros. Porque a minha vida sempre foi motivada pelas artes, pelas letras e pelo amor. E me permita, sem querer fazer aqui demagogia, pelo amor ao próximo, pelo respeito ao próximo. Retratos do Tempo. Esse é o meu último livro. Foi publicado no mês passado pelo SEAC. Os Caminhos que Meu Pai me Deixou. Os Caminhos que Meu Pai me Deixou. Foi um livro escrevido especificamente para o Dia dos Pais. Uma edição de 3 mil exemplares. Chegou extra oficialmente ao meu conhecimento que já teriam sido vendidos mais de 2 mil exemplares cujas rendas cuja renda não ganham não tem um centavo sequer. Toda renda é voltada para o alvejo noturno. O SEAC. Os 5 sóis uma experiência de quase morte. esse livro é o livro que ainda me toca. Eu levei em 1907 eu tive um problema de saúde e fui fazer uma colonoscopia houve um problema qualquer não vamos entrar no detalhe e eu fui levado a Fiquei em coma 14 dias Passados esses 14 dias fui para casa Passados esses 30 dias fui para casa e etc e eu sou muito amigo do Richard Simonetti e ele foi nos visitar tendo isso para ele o Richard está acontecendo uma coisa curiosa comigo você sabe que no coma eu ouvia as pessoas conversando você sabe que no coma me aconteceu assim me aconteceu assado ele falou Munir por que você não escreve um livro a respeito nós que passamos três vezes pela experiência da quase morte uma vez em São Paulo uma vez no fato de origem a esse livro e outra vez no mês passado aliás essa entrevista foi marcada mais de três ou quatro vezes sempre surgiu alguma coisa uma consulta médica meu estado de saúde não permitia etc me disse o Richard por que você não escreve um livro o fato a colonoscopia foi em 2007 aí eu comecei a fazer uma pesquisa sobre a vida e a morte uma pesquisa que me tomou três anos tudo que você possa imaginar de autores que escreveram sobre a vida e a morte a partir de Confúcio ao melhor de Aristóteles de Sócrates de Platão que já naquele tempo defendiam a tese da reencarnação então eu fiquei três anos única e exclusivamente fazendo pelo menos durante seis horas diárias pesquisas eu tenho uma pasta de arquivos de pesquisa e medem mais de meio metro de altura e que tal que reflexão o senhor faz sobre a vida e depois sobre a morte maravilhosas ambos são maravilhosas pode parecer um paradoxo inclusive você dizer que a morte é uma maravilha a morte não existe no meu ponto de vista sinceramente se você me perguntasse se eu tenho medo da morte ele responderia não eu tenho a expectativa do desconhecido a espera ansiosa que eu já estou com 87 amanhã faço 87 anos a expectativa a expectativa ansiosa de saber como é o lado de lá sei já sei como é o lado de lá através de manifestações espirituais encontradas no livro dos espíritas evangelhos segundo espiritismo que impressões o senhor tem sobre o lado de lá sobre o lado de lá na vida sem querer fazer filosofia e obviamente nós somos as nossas escolhas destino bobagem não existe no meu ponto de vista nós somos aquilo que escolhemos eu escolhi estar aqui hoje você me convidou poderia ter dito não não vou não posso estou doente mas a minha escolha foi estar aqui como as minhas outras escolhas a renunciar o teatro pela minha esposa pela mulher que eu amava foi minha escolha não foi o destino como a opção de trabalhar com a Vivi Ferreira aí a minha escolha foi influenciada pelo salário pelo dinheiro pela matéria também além da da minha paixão pelo teatro não é então a minha dedução sobre a vida e a morte a vida é maravilhosa a vida é um dom que Deus nos deu e até eu até venho raciocinando esses dias nas vésperas do meu aniversário dos meus 87 anos que Deus tem sido extremamente generoso comigo por quê? para me deixar 87 anos com a lucidez que nós temos me deixar 87 anos para escrever livros e mensagens 87 anos para amar ao próximo vamos dizer assim para se dedicar dentro dos próprios limites é evidente a sociedade Deus Deus foi repito muito generoso está sendo muito generoso adiando sempre o meu retorno e posso lhe confessar eu tenho tanta coisa que fazer ainda Nelson tenho tanta coisa que escrever e vou fazer e vou escrever porque o meu anjo da guarda nós dizemos que na verdade os meus espíritos os meus mentores espirituais estão me ajudando muito eles eles me conduzem quando eu pretendo inconscientemente ou talvez até conscientemente dar um passo errado alguma coisa me diz não faça isso deixa eu fazer um um jogo mais rápido de raciocínio que o senhor aqui para pegar algumas dessas abstrações que estão soltas no sentido de que estão em livros diferentes certamente ou em textos que o senhor escreveu o que alegra o senhor o que me alegra a vida nada mais do que a própria vida com seus dissabores com seus contratempos com as pedras que mãos invisíveis botam na sua estrada no seu caminho que existe quanta gente bota pedra bota a pedra no seu caminho você não sabe quem é e você as supera você tira essas pedras do caminho o que te entristece o que te entristece então não entendi o que entristece o senhor o que te deixa triste não eu acho que a vida é é como eu disse é nossa escolha Nelson se você tem uma pedra no caminho e não se preocupar com essa pedra em tirá-la do seu caminho você vai continuar tropeçando você vai continuar tropeçando na mesma pedra então aquele amor à vida que você tem a si próprio aos seus familiares aos seus amigos ao seu trabalho a sua intelectualidade a sua vontade de ser de vencer tem que tirar essa pedra do caminho o que são os livros os livros são as fontes inesgotáveis do saber a cada livro que a gente lê você aprende existem os bons e os maus livros existem escritoras que eu não tolero ler não me pergunto porque uma questão de ética vamos dizer assim ou de educação ou de educação ou de educação é existem leitores que eu não suporto ler tenho compro o livro começo a ler quando um nome famoso eu falo não não é possível isso não não continuo o que é a loucura para o senhor a loucura a loucura é a inconsciência o que é a lucidez a lucidez é a visão correta das coisas a lucidez é ter os olhos para o sol quem foi seu Jorge quem foi seu Jorge de meus olhos seu Jorge ah seu Jorge papai falar do papai é falar de uma lenda meu pai para mim continua sendo uma lenda ele era baixinho era mas ele conversava comigo de tal maneira ele me disse uma frase uma ocasião eu deveria ter meus 10 12 anos de idade uma frase que eu nunca esqueci na vida e sempre a ponho em prática ele me disse filho tudo no sotaque libanês no sotaque árabe tudo que você fizer na vida faz com amor o mundo fica mais bonito muito bonita a frase essa frase calou profundamente tudo que eu traço tudo que eu escrevo o que estou fazendo agora Nelson respondendo a sua pergunta eu estou fazendo com amor Nelson pode ter certeza estou fazendo com amor absoluto quem foi Dona Luzia Dona Luzia foi a minha regente foi a minha fonte inesgotável de inspiração a minha mãe Luzia tinha os olhos azuis como os meus quando eu me olho no espelho às vezes que eu converso comigo olhando no espelho eu acho que toda pessoa devia ver isso se você prestar atenção no espelho mais do que o tempo que se leva você vai descobrir coisas que você nunca viu no seu rosto então eu vendo olhando a mamãe Luzia eu olhando olhando-me no espelho fixamente eu não eu mas não é a minha cara esse que está aí na minha frente não sou eu é a mamãe que está aí tamanho calor dos olhos azuis que ela tinha quem é a Zuleika? a Zuleika não me faça chorar por favor foi uma companheira foi a minha escolha certa pronto boa definição vou agradecer o senhor do bate-papo continuar desejando desejando felicidade para o senhor e vou pedir para de forma aleatória ler um pedacinho aqui de um trecho que está no livro lá fora isso para agradecer o senhor eu quero aproveitar e compartilhar aqui descubra a vida descubra o chão que pisa da casa das calçadas da terra do templo do cemitério da sociedade indiferente ao sistema em que vive descubra o barulho da chuva na vidraça o bem te vi vendo o gari da sua rua o menino a pipa no céu a esperança acenando para o futuro ignore a hipocrisia do vizinho do patrão do empregado do funcionário do banco da farmácia da padaria e principalmente da desfaçatez dos políticos corruptos deles a conhecer a grandeza da pátria no seu voto descubra o doce o salgado na água de coco e da lágrima deitando na sua boca é a vida descubra e escolha senhor Munir muito obrigado nesse texto descubra do livro lá fora o senhor colocou uma frase para a citação de Aristóteles a esperança é o sonho do homem acordado obrigado para o senhor trazer um pouco de esperança muito obrigado pelo convite e obrigado pelos telespectadores pela paciência de nos ouvir e me confesso envaidecido de ser um dos seus convidados imagina muito obrigado Alessio obrigado senhor o câmara livre de hoje conversou com Munir Zalaf a esperança e o sonho do homem acordado até o próximo programa